É assunto muito importante que mexeu ontem com o mercado, mexe hoje também possivelmente. Os deputados ficaram até tarde discutindo aí essa proposta, conseguiram votar destaques, como aquele que retirou um trecho que previa que a equipe de transição poderia apresentar sugestões onde serão utilizados esses 145 bilhões de reais da ampliação do teto de gastos. Mas a sessão foi interrompida e vai ser retomada hoje com a votação do último destaque e também a votação em segundo turno. Se o texto for aprovado, a parte que autoriza o gasto fora do teto vai direto para a promulgação, porque esse trecho especificamente já foi analisado pelo Senado. E aí outros pontos que causaram divergência, aí sim esses voltariam para o Senado, Paula. É, lembrando que ontem foi a votação em primeiro turno, daqui a pouco começa o segundo turno da votação lá na Câmara. Foram 331 votos a favor ontem, 18 contrários então a esta PEC, esta proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição. Os partidos que negociam aí espaço no governo Lula apoiaram em maioria a PEC, União Brasil, PSD, MDB, todos votaram em peso pela aprovação da proposta, mas também registraram alguns votos contrários. O PP, que tem adotado uma postura de independência em relação à Lula, também apoia aí majoritariamente este texto, apesar de 15 votos contrários. Até mesmo Arthur Lira votou a favor. Ele não é obrigado a votar nesse tipo de proposta. Vamos aguardar então. Hoje continuamos aqui monitorando, acompanhando mais esse dia de discussão lá no nosso Congresso. Vai votando aí na Câmara, votando em segundo turno esta PEC.